Hoje tudo que eu preciso fazer é arrumar um lugar pra cortar meu cabelo E eu vou ajudar o Léo em umas coisas também, o Léo pôde vir aqui pra casa hoje Inclusive eu acho que chegou Chegou O Léo chegou aqui em casa agora, eu tava falando com vocês na hora que ele chegou E aí ele subiu com uma encomenda pra mim e eu vou abrir com vocês Isso aqui é Skelte que eu pedi pra poder ir pra praia nesse final de ano Na minha viagem de Réveillon Só que eu não vou mais viajar no Réveillon, não sei o que eu vou fazer Provavelmente eu vou sovar pra praia depois que o ano virar Mas aí de qualquer forma eu já tenho Skelte Que é tipo um bronzeador São dois bronzeadores na real, só que são em formas diferentes Um almoço e outro um creme E aí vem uma longinha também pra não manchar a mão Agora eu tô só esperando o almoço do Léo chegar porque eu preciso cortar meu cabelo E eu tô sem lugar fixo aqui em São Paulo pra cortar o cabelo E aí eu vou me arriscar em uma barbearia Cortar com uma pessoa que eu não confio, não conheço o trabalho Mas assim, vou arriscar a minha autoestima na mão desse ser humano E vamos ver o que ele vai fazer com a minha vida a partir daí Estamos a caminho do shopping agora A gente tava fazendo nada em casa E eu tô precisando olhar umas coisas de quarto Porque até agora eu só tenho minha cama lá no quarto E eu coloquei a cortina essa semana E aí eu queria ver se eu compro alguma coisa Tipo mesa de cabeceira Ou a cabeceira Alguma coisinha assim, sabe? Pra dar uma enchida Provavelmente eu não compro nada Mas não sei nada melhor pra fazer em casa A gente tá indo no shopping Bater uma perna A gente veio na Zara Porque hoje começa o saldo da Zara oficialmente E assim, gente, parece torra-torra As roupas todo mundo no chão jogada Muito, muito cheio O sapatinho Olha que lindo, quanto tá? Ai, tá bom pra isso? Tá bom? Eu só quero ver se tem que botar no índio Deixa eu ver Pera aí Entrou Ficou bom? Essa aguinha meia tá rasgada Tomara Não tá Nossa, mas ele é muito lindo Ele é Cara, a Zara tá com muita coisa linda De camisaria, sabe? Tipo, pro verão de crochê Essa verde aqui é muito bonita Só que eu queria provar Só que o provador tá muito cheio E aí eu achei Essa bermudona De crochê também Essa eu vou levar sem provar mesmo Porque eu tenho certeza que vai ficar incrível Eu sempre quis muito, muito, muito Uma sapatilha De bico quadrado E eu achei essa aqui Tá na promoção Tá 180 reais, gente Ficou uma gracinha, sabe? Eu tenho uma referência muito boa Provavelmente eu coloquei ela na tela aqui Pra vocês verem e me entenderem Mas ela ficou linda Ó É que eu tô de meia preta, né? Não dá pra ver A gente tá aqui na Tokstok agora Que eu vim procurar umas coisinhas de casa Mas eu não sei se eu vou achar muito Porque eu dei uma olhada no site deles E não me apeteceu muita coisa, sabe? Mas eu falei Ah, vai que na loja tem alguma coisinha diferente Eu queria, tipo, comprar uma luminária Uma... E uma... Mesinha de cabeceira, sabe? Bom Ó, eu achei essa daqui Essa daqui é uma gracinha Eu queria com bastante gaveta Tipo assim, tá vendo? Só que eu acho Sem personalidade, sabe? Eu queria uma nessa estética, assim Que tivessem várias gavetas Fosse branca Só que tivesse um pouco de personalidade Tipo, se tivesse um toquezinho mais vintage Tipo, com umas texturas melhores Difícil Olha essa Essa é super bonita Tipo... É bem nessa pegada que eu quero Ela é grande, sabe? Pra ficar do lado da cama Porque eu tenho muita coisa pra guardar E tem, tipo, um toque de personalidade Sabe? Um toquezinho vintage que eu queria Só um negócio por ser verde, né? Porque não tem nada verde no meu quarto Mas ela é muito linda Exatamente assim que eu queria Tipo, sem tirar nem pôr Ela tá muito linda Os puxadores super vintage Tá vendo? A textura que eu falei da outra Que não tinha Umas texturinhas assim do lado Essa é muito linda Muito linda Estamos de volta em casa E agora eu vou mostrar pra vocês Umas coisinhas que a gente comprou Acho que eu comprei as coisas Que eu já mostrei mesmo pra vocês Que foi a minha sapatilha Que eu queria muito Eu sei que eu vou ser um pouquinho julgado Mas amanhã eu vou tentar fazer Um arrume-se comigo no Instagram E vocês vão entender Provavelmente Eu já até postei o arrume-se comigo Quando eu tiver postado desse vlog Mas gente, ela é muito linda Ela é de bico quadrado Bem bailarina, tá vendo? Muito linda Eu queria muito Há muito tempo E ela tava na promoção Eu não sei quanto era Vou tentar tirar a etiqueta Mas eu paguei 179 Nela Não tem preço embaixo Arrancaram o preço Provavelmente Não devia ser muito E comprei também Essa bermudona Pra usar tipo um jorts Só que de verão, sabe? Eu acho que vai ficar bom Vou até provar agora Porque eu não provei lá O provador tava insano De cheio 60 mais 60 é 120, né? Será que foi uma boa Ter comprado? Usar de shortão assim Uma regatinha Apertadinha E um chinelinho Na praia Um bolsão Aí eu gostei E aí eu passei na Hering Também pra poder comprar Minhas regatinhas caneladas Que eu sempre compro Porque elas são Meio que descartáveis Assim, né? Tipo, conforme você vai lavando Elas vão ficando Todas desgraçadas Então tem que comprar outra Só que eu não achei As regatinhas Mas eu achei Essa camisetinha Que fica apertadinha Ela é caneladinha também E outra coisa Gente, vamos parar De comprar na Hering Porque assim Eu pagava 20 reais Nessas blusinhas Agora tá 70 reais O que que aconteceu? E foi isso Eu queria mostrar As compras do Léo também Tipo, que ele comprou Umas coisas bem legais E interessantes Pode mostrar Pode mostrar Ai, tá bom Olha só O que que ele comprou Pra gente Olha esse sapatinho Que lindo Ele tava querendo também Há muito tempo Esse sapato Ele falava muito Desse sapato Ele já tinha provado De outras marcas Mas realmente Tava valendo muito a pena E aí Não satisfeito com Ele comprou dois Mas não são iguais São diferentes Se vocês repararem A sola é diferente Tá vendo? Essa aqui é bem Mais tratorada E essa aqui tem Essas costuras brancas Que dão um contraste Super bonitinho Eu adorei essa comprinha Porque eu vou super usar E foi isso Sobre o meu cabelo Eu falei que ia cortar Meu cabelo hoje Mas eu não fui Eu decidi não ir Porque eu tô gostando Do meu cabelo assim até Às vezes ele fica bonito E eu gosto Até achava um lugar De confiança Pra eu conseguir cortar ele Porque eu quero parar De passar a máquina nele Quero só cortar na tesoura Pra tipo, ajeitar o cortezinho E tudo mais Então eu acho que por hoje Vai ser isso o vlog Mas Provavelmente eu vá pra academia Também daqui a pouco Pra jogar vôlei Não sei se vai ter Mas se tiver Eu vou mostrar também pra vocês Eu vou provar agora A minha sapatilha Eu comprei umas meias brancas também Porque meia branca É uma coisa que eu sempre compro Todo mês eu compro meia branca Porque meia branca Nunca fica branca pra sempre, né? E eu vou mostrar pra vocês Como que ela vai ficar Juro, gente Ai, vai ser muito fofo Ela fica chique Até pra usar com calça Pra deixar só a pontinha dela Pra fora Fica muito chique Ai, gente Super fofo Ó, super fofo Vai Prometo que amanhã no look Vai funcionar melhor Ai, muito fofo Parece que eu tô indo pra escola Minha mãe vai me levar no balé Minha mãe vai me levar no balé Hoje aconteceu uma coisa Que tipo, eu fiquei muito chateado Ainda tô meio chateado E aí, tô tipo Meio improdutivo também E aí Que que eu vou fazer? Eu vou desabafar num vlog, né? Tipo Óbvio A melhor coisa é se fazer agora Já que eu não posso Colocar a cara no Instagram E expor tudo Que eu perco a minha razão No TikTok Awards Vocês lembram? Eu aluguei uma roupa Pra poder Ir na premiação Que era dia 12 de dezembro E aí A roupa veio do Rio de Janeiro De uma marca de lá E tava previsto Pra chegar no dia 11 De dezembro Só que não chegou no dia 11 Também não chegou no dia 12 E só chegou no dia 13 de dezembro Ou seja Um dia de atraso É... Eu fiquei muito chateado, né? Porque Que a única razão De eu ter aceitado o convite De TikTok Awards Era pra fazer conteúdo Então Assim que eu recebi o convite Eu já fui atrás disso Eu já fui atrás de roupa E... Acabei alugando a roupa Pelo desespero De tipo assim Ai, não vou tentar conseguir Uma produção de graça Porque eu tô com pouco tempo Então eu vou alugar Aí a roupa chegou atrasada Eu fiquei chateado Resolvi o meu problema Assim, tipo É... Me maquiei ainda Na esperança da roupa chegar É... Paguei maquiador Enfim E aí a roupa não chegou De qualquer forma No dia A marca ainda tentou Resolver o meu problema Do tipo Eles tinham me mandado Dois looks do Rio de Janeiro E esses dois looks atrasaram Como nenhum dos dois chegou Eles me mandaram Dois looks No dia do evento Que estavam aqui em São Paulo Na hora que os dois looks chegaram Era tipo uns pedaços de pano Assim, sabe? Tipo, todo amassado Todo mal acabado Tipo, eram uns trapos mesmo Tipo, eu não tinha condições De eu usar isso E aí eu mandei mensagem pra eles Eu falei Ah, infelizmente Essas roupas aqui não deram certo Tipo, eu vou dar um jeito aqui E aí Fiz um look em casa E fui pro evento E assim Eu fui sem brilho nenhum pro evento Tanto que eu mal postei stories E no dia seguinte A marca Eu entrei em contato com a marca E a marca falou Que ia devolver meu dinheiro Falei Ah, Pedro Fica tranquilo Que assim que as peças chegarem aqui A gente faz o reembolso do seu dinheiro Aí eu falei Nossa, perfeito Então, tipo Vou ficar Tô mais tranquilo agora Porque foi um investimento que eu fiz Que eu nem poderia ter feito Mas eu fiz E agora como eu vou ser reembolsado Pelo menos, né É... A males que vem pro bem, né Eu não vou ter tanto prejuízo assim Na hora de me enviar os looks Eles tinham me cobrado Só de envio 150 reais de envio Pra poder chegar rápido Aí eu falei Não, perfeito Eu pago 150 Paguei os 150 Mais o aluguel da roupa Na hora deles me enviarem O código de rastreio Na nota fiscal do correio Tava dizendo que o envio Só custou 75 reais Aí eles me mandaram Ah, Pedro Custou só 75 reais Me manda seu Pix Que eu vou te devolver Os outros 75 reais Mandei o meu Pix E nunca foi feito reembolso Mas eu falei Ai, tudo bem Tipo, não quero incomodar também Ai, julho Eu sou muito idiota Na hora de devolver os looks Eu tive que devolver os 4 looks Pro Rio de Janeiro Então, quem ia pagar o envio Seria eu de novo, né Novamente E aí, o que que eu fiz? Pedi uma caixa pela internet Que coubesse os 4 looks Porque eles eram volumosos Pra eu poder pagar uma entrega só Um envio só, né Porque a gente paga por pacote Eles disseram Que não iam conseguir esperar A caixa chegar Que eu tinha que enviar o look Antes disso Beleza Fiz na mesma caixa Que veio do Rio de Janeiro Na mesma sacola Que veio pra minha casa De São Paulo Eu fiz Embalei os 2 looks Fui no correio Paguei 2 pacotes E mandei pro Rio de Janeiro O look chegou lá E adivinha o que que eles me falaram? Que não vão devolver o meu dinheiro Porque o look chegou atrasado E eles ainda estão me cobrando 2.500 reais Pelo atraso do look Chegar no Rio de Janeiro Vocês esqueceram que Eu tô sendo reembolsado Porque o look demorou 2 dias Pra chegar até mim E eu não usei o look Eu ainda tenho que pagar Um débito de 2.500 reais Porque ele falou que não vai me devolver o dinheiro E além de não me devolver o dinheiro Me deixou em aberto Com um débito de 2.500 reais Porque segundo ele Eu travei as roupas aqui na minha casa E impediu que ele fizesse o aluguel delas Pra outras pessoas Eu tentei resolver tudo sempre Tipo pra que ficasse da melhor maneira Pros dois lados Assim Tipo eu não queria complicar eles Eu também não queria que eles me complicassem Tanto que Eu ainda pedi Eu sabia que não era de bom tom Mas eu ainda pedi Falei assim Ai você se importa se eu fizer uma foto Se eu fizer foto com o look e postar Eles falaram Não Se você fizer a foto com o look e postar A gente vai considerar que você usou o look E a gente não vai devolver o dinheiro Aí eu falei Não Imagina Eu quero o dinheiro de volta Estou fazendo a caixa E vou mandar o look pro Rio de Janeiro Porque eu prefiro o meu dinheiro de volta Eu Eu tô tipo Perdido Eu tô com tanta raiva Tipo De ter sido idiota E tipo Meus amigos ainda falaram Faz ele te reembolsar Antes de você devolver as peças Ou então faz a foto Resumo da história Não confiem Na boa fé das pessoas Então assim Pra me deixar menos chateado Se inscrevam no meu canal E curtam esse vídeo Por favor Deixem um comentário Não sei mais o que tem que fazer Sou novo no Youtube E tô me acostumando ainda Mas Só queria desabafar mesmo Não sei mais o que tem que fazer